Conforme referimos nas indicações da atividade, vamos agora desenhar uma atividade que inclua a utilização da inteligência artificial generativa e partilhá-la aqui neste fórum. Crie um novo tópico e identifique no assunto da mensagem o nível de ensino ou contexto educacional. No corpo da mensagem coloque a sua proposta de atividade. Bom trabalho!